Fala aí galera, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Bom, galera, é o seguinte, eu tô aqui estudando os graves aqui e aí resolvi fazer esse vídeo pra dar essa dica pra você que é iniciante que tá tentando tocar os graves aí e tem dificuldade Bom, pra tocar esses graves que eu toquei no sax tenor e no sax alto você vai ter que ter uma técnica que a maioria dos saxofonistas usa A forma de eu, quero te passar pra você, da forma de como eu uso eu costumo colocar a boquilha um pouquinho mais pra dentro da boca fazendo com que o meu lábio fique mais ou menos aqui nessa região da palheta tá vendo? Tá? A minha língua, ela fica por baixo da palheta tá? Fazendo com que o meu maxilar, ele dá aquela relaxada tá ok? E aí, fazendo dessa forma, esse som fica bacana e fora esse detalhe que eu acabei de falar, eu sempre, no meu subconsciente eu pronuncio a letra ó, né? Ó de ópera, né? Ou seja, lembra muito aqueles cantores que cantam o tenor ó, 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 então eu fazendo dessa forma, sai o som das notas graves e faço desse jeito Entendeu? Já veio daqui de cima do dó do dó médio o meu maxilar deixou minha língua ficou por baixo tá? E a boquilha um pouquinho mais pra dentro da boca e pensando na letra ó ó A partir do momento que você estuda as notas graves A partir do momento que as notas graves vão firmes na hora que você tocar As outras notas subindo vão ficar muito mais bonitas Vão ficar muito mais aperfeiçoadas e afinadas Então é muito importante que a gente venha estudar bastante as notas graves Com a técnica certa de como eu acabei de falar para você Com essa técnica que eu uso Que você vai ter um som bacana e afinado Beleza? Até a próxima dica Valeu gente!